Bom, vamos lá. Seguindo com Cidade Verde Esporte, hoje trazendo aqui o secretário municipal de Esportes e Lazer, Renato Pires Begé. Por quê? Porque ontem a gente noticiou aqui, em primeiríssima mão, no Cidade Verde Esporte, esse encontro da Federação de Futebol do Piauí, da Prefeitura de Teresina, com a CBF. Presidente Adinaldo Rodrigues, o baiano, recebeu a comitiva piauiense na sede da entidade. E o Renato Pires Begé. Tudo bem, Renato? Já está aqui comigo, vai falar dos proveitos obtidos nessa reunião realizada na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Diga lá, Renato, o que é que a gente vai poder trazer para a Teresina após essa reunião com o presidente nordestino, Adinaldo Rodrigues? Bem, primeiro dizer que o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, ele nos recebeu muito bem. Deixou claro que a CBF hoje tem um trabalho diferente do que vinha tendo anteriormente. E hoje eles olham também para os parceiros, através das federações, através das entidades públicas aqui do nosso Brasil. E havia um interesse, já de algum tempo, algumas discussões por parte do prefeito com a gente, para que buscasse apoio junto à CBF, para que pudessem também contribuir com o estádio Lindolfo Monteiro, já que eles utilizam. Praticamente quem utiliza o Lindolfo Monteiro são os jogos das séries nacionais, série D, série C, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, enfim. Todos aqueles eventos, além do campeonato piauiense. Eu, então, por conta dessa solicitação do prefeito, fui ao Brau, né? Conversei com o Brau, né? O Brau se colocou à disposição para que fosse marcada essa entrevista nossa, né? Do prefeito com a gente, junto ao Edinaldo. E conversei com o deputado Júlio Arco Verde, porque o Júlio Arco Verde, ele é muito amigo do Edinaldo. Tem uma amizade muito grande e tanto que foi importante nessa audiência. A presença dele lá. O que é que vai ter para o Lindolfo Monteiro? Eu queria, inclusive, Renato, vou te interromper. Pode rodar as imagens, por favor, desse encontro na CBF? O que é que o presidente da CBF prometeu, então? Olha aí o encontro. Para o Lindolfo Monteiro. Vai vir uma equipe da CBF, a Teresina, em julho? É isso? Ficou acertado, primeiro, com relação ao Lindolfo Monteiro, que vai vir uma equipe da CBF, de engenharia, uma equipe técnica, ver o Lindolfo, analisar aquilo que eles podem contribuir. A solicitação nossa, ela se baseou em alguns pontos que são fundamentais. Questão dos vestiários. Que o Dízimo até comentou agora, né? Dízimo comentou e todo time que vem para cá reclama. É vestiário. De graça, o estádio, você cedendo, não é reclama. É vestiário, é grama, alambrado. Segunda questão, gramado. Gramado, assim, é fundamental que a gente trate também. Alambrado, né? Eles vão ver alambrado. Como o alambrado é uma questão muito cara, porque a gente tem que colocar de vidro, né? Ele disse que analisaria, mas ficou uma coisa mais para se resolver primeiro os outros questionamentos. E nós precisamos resolver o problema das cadeiras, dos assentos. Por quê? Porque são de fibras e já tem um problema. Com relação às cadeiras, o João Vicente Claudino, ele nos procurou e disse que ele quer colaborar com aquilo, inclusive cedendo a tinta, as tintas para que sejam reformadas, o que já é uma ajuda, né? E nós agradecemos e, lógico, nós queremos toda e qualquer ajuda que venha, já que todos os times daqui, eles têm sempre utilizado o Lindolfo Monteiro. Com relação... Com relação... A obra demanda, é parceria com a... Com técnico, vão vir os técnicos da CBF aqui analisar, ver conosco durante o mês de julho para que possa ver naquilo que eles vão poder ajudar. Segundo pedido nosso foi com relação a um projeto que o Dídimo citou, que houve na época... O Brasil, que antigamente tinha um outro nome, agora é gol do Brasil, está se espalhando pelo país. Eu, quando eu estive na SEMEL, na época do Firmina, algum tempo atrás, eu estava trazendo esse projeto, mas eram seleções do Brasil, né? Era seleções do Brasil, criançada seleção do Brasil, e que não foi para frente, não deu. E agora, nós levamos essa solicitação, o presidente autorizou, chamou a pessoa responsável pela questão da CBF social, já mandou que fizesse contato, deixamos todos os dados lá, devemos estar assinando o contrato nesse mês de julho, já também. Cerca de quantas crianças serão beneficiadas? 200 crianças serão beneficiadas. 200, da periferia de Teresina, né? Exatamente. E um outro projeto que nós levamos, a solicitação, foi que eles trouxessem para cá um curso de técnico de futebol, para que a gente pudesse levar para esses abnegados, né? Que tratam e cuidam das escolinhas, e que muitos deles não têm a experiência necessária para orientar. Também foi autorizado, vai fazer em parceria com a Prefeitura, mas também vai colaborar nesse sentido. Então, foram três coisas fundamentais que nós levamos e ele autorizou na hora. É, e o próprio presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, ele confirma essa parceria com o esporte do Piauí com o futebol piauiense. Vamos conferir. Satisfação muito grande em estar recebendo toda a comitiva de Teresina e reivindicando pelo melhor do futebol piauiense. E de sorte que a CBF recebeu com muita alegria. E as demandas que foram solicitadas, a CBF já deu encaminhamento às pastas correspondentes para que, em um futuro breve, essas reivindicações estejam concretizadas. Que é exatamente a melhoria do futebol, passa também por melhoria de estádios, entendeu? Gramado, iluminação, vestiários, enfim. E também qualificação através de professores de escolinhas se tornarem treinadores e para ter uma didática melhor para os seus pupilos. Portanto, satisfação muito grande dizer que as portas da CBF estarão sempre abertas, entendeu? para projetos dessa forma, porque isso engrandece o futebol. Renato Pires Bejá, entre a Morada do Sol e a Pissarreira, nós temos o Ginásio Saramenezes. E nós tivemos agora um importante encontro, um incremento para que finalmente a gente tenha a concretização de um sonho, que é uma lei de incentivo ao esporte que exista realmente de verdade. Isso aconteceu finalmente. A gente tem inclusive imagens, Renato. Pode rodar as imagens, Renato, por favor? E eu queria que você comentasse sobre esse apoio. Bem, esse é um assunto que eu acho que é dos mais importantes dessa gestão. Assim, há quase 20 anos se luta para que fosse regulamentado, através do decreto, a lei de incentivo ao esporte. Para que possa ajudar todos esses segmentos esportivos. E nunca foi feito. E o prefeito Doutor Pessoa, ele determinou que a gente colocasse para frente e que colocasse para, em decreto, em forma de decreto, para que ele pudesse autorizar. E ele autorizou lá no Ginásio Saramenezes. Então, a partir de agora, nós teremos recursos provenientes de empresas, de quem tem esse NPJ, que poderão destinar para um fundo de esporte recursos do ISS e do IPTU. Até 10% desse recurso e que não ultrapasse a 140 mil cada uma dessas empresas. Mas fez com que nós possamos e tenhamos agora um outro segmento que poderá, através do fundo de esporte, beneficiar os projetos que são feitos e entregues lá na CEMEL. Tá bom. Que bela notícia para o esporte federado do nosso estado. Renato, obrigado pela participação conosco. Eu que agradeço. Eu estou de olho no Lindolfo Monteiro, viu? E vamos lutar, rapaz, para tirar aquela rodoviária rural de lá, moço. Já há uma análise sendo feita pela Secretaria de Planejamento, através do Fortaleza, quem cuida das áreas aqui, procurando uma área para que a gente possa realmente tirar o Lindolfo de lá. Tá bom, Renato? A rodoviária de lá, não o Lindolfo. A rodoviária, é verdade. A rodoviária, é verdade.